Invocação para os sete raios do Senhor Deus e a presença eletrônica de seus representantes de luz. Invocação inicial. Amado Pai Nosso que estás no céu, eu sou o que eu sou, em nome do meu Eu Superior e da Mãe Divina. Eu sou luz aqui e agora e invoco a força de um dos sete principais raios do Senhor Deus. Invocação do quinto raio e seus representantes de luz. Amado Pai Celestial, quero e peço pela manifestação da alegria e da visão divina de seu quinto raio em minha vida. Mande-nos, Senhor, seus amados representantes para este raio, verde esmeralda, eloense, cropeia e virgínia, e os senhores da forma. Mestre Ascensilarion, choando o quinto raio e os anjos de cura, arcanjo Rafael e sua amada chama Gêmea Maria Santíssima. Amados Mestres do Raio Verde, coloquem suas presenças eletrônicas sobre mim agora. Tragam-me a alegria e o bem-estar do Raio Verde Esmeralda. Purifiquem e intensifiquem a luz do meu chacra da terceira visão, queimando a chama verde esmeralda através das noventa e seis pétalas deste chacra, acendendo a luz do olho de Deus que é tudo ver em todas as células do meu ser. Aumentem os meus poderes de concentração mental. Amados seres cósmicos do raio esmeralda, libertem a minha visão dos erros e das imperfeições, mostrando sempre as virtudes de nosso Pai e Mães Celestiais, em tudo e em todos. Envie-me a alegria de viver, consciência da verdade, abundância, ciência, método, vida, saúde e cura. Dei em minha consciência da sua unidade, rejuvenescimento e regeneração, da precipitação direta ou indireta do Espírito para a matéria. Orações do Quinto Raio Eu sou, eu sou, eu sou a esperança divina em ação. Eu tenho sempre a expectativa positiva que os anjos do Senhor me atenderão. Amado Ciclopéia, radiante olho de Deus, dá-nos a visão da perfeição para a alquimia da transmutação. Amado Ciclopéia, radiante olho de Deus, dá-nos a visão da perfeição para a alquimia da transmutação. Amado Ciclopéia, radiante olho de Deus, dá-nos a visão da perfeição para a alquimia da transmutação. Hilário, amado Mestre, mostra-me a verdade da minha vida. Hilário, amado Mestre, mostra-me a verdade da minha vida. Hilário, amado Mestre, mostra-me a verdade da minha vida. Amado Pai Celestial, eu amo e a sua visão de esperança também. Dá-me, Senhor, a felicidade e a abastança, o respeito ao próximo, a obediência e o respeito à lei. Mostra-me os caminhos para manifestar abundância no meu corpo causal, em minha vida e na de meus irmãos na luz. Eu sou luz, amado Pai. Coloque-me na direção de seus negócios. Amém.